Muita alegria, aqui no programa Louvemos o Senhor, chegando aí na sua casa para nos ajudar a rezar, para nos ajudar a cantar, para levar a Palavra de Deus para o nosso coração. Com muita alegria, Padre Reginaldo, um bom voto. O glória seja nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. O glória seja nosso Senhor Jesus Cristo. O glória seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, o povo de Deus, evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Levara-nos Minha paz levando Vão ouvindo Levara-mas Quando eu me vi em guerra Anunciar Pegar o amor No perdão Isso está Minha colaboração Eu quero saudar Um beijo caindo a todos vocês Que me acompanham em casa Pela BBC é política Saudar a quem é o vendedor De toda essa hora O padre do Afro Irmão Luiz Saudar ao padre Nilson Que está presente